Neste tutorial, aprenderemos como acrescentar uma questão do tipo verdadeiro ou falso. Primeiro, vamos selecionar a categoria Capacitação e Mudo. Depois, no menu Criar Nova Pergunta, vamos selecionar Verdadeiro ou Falso. Aparecerá o formulário. Para acrescentar uma questão do tipo verdadeiro ou falso, podemos selecionar a categoria na qual a questão ficará. O nome da pergunta que servirá para identificar a questão. Depois, o campo Texto da Pergunta, onde ficará o enunciado da questão. Temos ainda o campo Avaliação Pré-definida, onde podemos dar um valor para a questão. O Feedback Geral, que será exibido independente da escolha do aluno. Depois, o campo Resposta Certa, que corresponde à veracidade da afirmação. Em seguida, temos o campo Feedback, para a opção Verdadeiro. E depois, o campo Feedback, para a opção Falso. Para concluir, clique no botão Salvar Mudanças. Tchau. 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 Obrigado.